Um grupo de jornalistas europeus conheceu o Complexo Esportivo da Ubra nesse fim de semana. Os quatro jornalistas, dois franceses e duas italianas, vieram a convite de uma agência de viagens. Neste ano, a empresa leva repórteres de jornais do exterior para conhecer as cidades brasileiras em que vão acontecer jogos da Copa do Mundo. O grupo conheceu o Complexo Esportivo da Ubra em Canoas neste domingo. Eles visitaram os vestiários, salas de estratégia técnica e o gramado do estádio. A privacidade foi apontada como um ponto positivo que agrada as seleções europeias. Os times costumam fazer treinos fechados, sem acesso do público. Os jornalistas também conheceram o espaço de ginástica e a piscina térmica. Na saída, disseram que gostaram do que viram e que o Complexo da Ubra está pronto para receber qualquer seleção. Sempre que o governo resolve exigir uma cobertura mais ampla dos planos de saúde, a gente já se prepara. Vem aumento por aí. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em quase 120 processos movidos por usuários de planos coletivos em todo o Brasil, detectou aumento de até 500%. A média de reajustes foi superior a 80%. Dona Sônia e seu Davi têm um convênio médico há mais de 20 anos. Depois do último aumento, de 33%, eles estão pagando R$ 4.200 por mês. O ano que vem eu não vou conseguir pagar. Esse ano já estou usando o dinheiro que guardei para minha aposentadoria de velhice. Esse reajuste muito acima da inflação acontece em 80% dos planos de saúde do país, que correspondem a contratos coletivos, como o do casal Weitmann. Nós temos no mercado hoje 20% de contratos familiares ou individuais. Esses a operadora não pode repassar, porque todo ano a ANS costuma limitar esse aumento em até 10%, 10,50%, 11%, o que já é muito acima da inflação. O Ministério da Saúde e a ANS anunciaram o aumento da cobertura dos planos de saúde, que inclui mais 87 procedimentos. A principal novidade são os 37 medicamentos orais para o tratamento do câncer, que proporcionam mais conforto ao paciente e períodos menores de internação. A nova regra passa a valer no ano que vem, e as operadoras já anunciaram que as mensalidades devem subir para compensar os gastos, principalmente para quem tem contrato coletivo. Está na hora da ANS assumir o papel que ela tem de auxílio ao consumidor e impor regras mais efetivas e limitando tanto o poder da operadora nesses outros contratos existentes no mercado. Para se prevenir, o consumidor deve ficar atento, principalmente na troca entre planos de saúde por causa do período de carência, motivo que fez dona Sônia manter o antigo contrato, apesar da alta mensalidade. Que houvesse o aumento, que é o aumento que é um aumento pequeno, mas não esse aumento, o aumento que tem direito. Se você tem alguma sugestão de reportagem, entre em contato com a gente. Mande um e-mail para o jornalismo.com.br. Nós também estamos no Facebook. É só procurar por Ubra Notícias. E você também pode nos seguir no Twitter, arroba Ubra Notícias. E você viu hoje aqui no Ubra Notícias que o serviço de limpeza nas escolas e unidades de saúde de Gravataí está prejudicado. Servidores de escola retornaram hoje ao trabalho. Eles estavam parados há uma semana porque não estão recebendo salário. Se não forem pagos, eles prometem parar novamente amanhã. Estudantes de Novo Hamburgo criaram um projeto para melhorar a qualidade de vida dos moradores do bairro Roselândia. Eles querem conscientizar a comunidade para cuidar do meio ambiente e recuperar o Arroio Luiz Rao. Mais de 150 pessoas ainda estão fora de casa em Esteio. Moradores do bairro Niterói, em Canoas, podem visitar a Feira do Livro na Praça Dona Mocinha até esta quarta-feira. Apresentações artísticas e a exposição das obras estão entre os destaques da programação. Hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã às 10h para 7h. Boa noite para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho